Peça a mãe que o filho atende Peça a mãe que o filho responde Peça a mãe que tudo se faz E toda a tua água será vinho melhor Peça a mãe que o filho atende Peça a mãe que o filho atende Peça a mãe que o filho responde Peça a mãe que tudo se faz E toda a tua água será vinho melhor